Aleluia Queridos irmãos e irmãs, que a paz de Jesus e a eternidade de Maria esteja convosco. Hoje nós comemoramos Santa Atanásia, o doutor da igreja. Houve o tempo em que a igreja se viu livre da perseguição mortal dos pagãos. Foi no ano de 313, com o famoso Edito de Milão, do imperador Constantino. Onde transformou o cristianismo de perseguido, favorecido pelos imperadores romanos, a liberdade dos cristãos. Mas a luta não terminou aí, pois na mesma época a semente da discórdia foi plantada no interior do catolicismo, com a heresia diária. Foi então que a fé extrema e a dedicação na defesa da divindade de Cristo, transformaram Atanásio, o bispo de Alexandria, no mais rigoroso combatente dos hereges. Atanásio nasceu no Egito em 296, filho da cidade da qual seria o bispo mais lembrado. Ainda adolescente, foi considerado um dos homens mais inteligentes de Alexandria, entre as celebridades que ali haviam. Ingressou na igreja por meio do bispo Alexandre, na qualidade de seu assessor especial. Embora fosse apenas diácono, Atanásio participou do concílio de Nicea em 325 e passou para a história da igreja. Em todos os registros sobre esse concílio, que definiu o arianismo como heresia, o nome de Atanásio é o mais citado. O arianismo, ele negava a santidade de Jesus, considerava-o apenas uma criatura do pai e não parte dele, equivalente a ele. Atanásio foi um dos responsáveis na luta para que a igreja retomasse o caminho apontado e definido pelos apóstolos. Conta-se que os seus discursos, empolgantes por uma argumentação bíblica brilhante e a lucidez de sua doutrina, foram essenciais na defesa e manutenção da ortodoxia cristã. Atanásio apontou um por um os seus erros históricos, dogmáticos dos hereges, conquistando a vitória para a causa católica e, consequentemente, o ódio profundo dos arianos. Atanásio foi um religioso muito atuante, discípulo contemporâneo de figuras muito importantes do clero, que a igreja honrou com veneração nos altares. Quando morreu o bispo Alexandre, tanto o povo quanto o clero apontaram Atanásio como seu sucessor. Seu bispado durou 46 anos, recheado de perseguições e de sofrimento. Apoiado pelo imperador, os arianos espalharam calúnias incríveis contra Atanásio. Atanásio sofreu cinco anos exilados, seguido intercalado com fuga, com afastamento e por vontade própria. E suportou com paciência e determinação. Foi assim que conheceu o Santo Antão, de quem escreveu a sua biografia. Contando também como era a vida monástica de Antão no deserto, o que atraiu muitos cristãos aos mosteiros e eremitérios. Atanásio morreu aos 77 anos no dia 2 de maio de 373. E logo depois foi inserido entre os célebres padres da igreja, sendo canonizado e declarado doutor da igreja. E sua festa litúrgica é celebrada neste dia, no dia da sua morte, por todo o mundo cristão. E que nós possamos, irmãos e irmãs, a exemplo do Santo Antanásio, defender também a nossa fé católica, com orgulho, com amor. Porque muitos morreram por ela. Muitos deram o seu sangue por Cristo, defendendo naquilo que acreditavam. A nossa fé não é uma fé de garagem, não é uma fé de fundo de quintal. É uma fé que dura centenas e centenas e centenas de anos, milhares de anos, que muitos morreram por ela derramar o seu sangue. É fácil andar com uma Bíblia debaixo do braço, mas são poucos aqueles que realmente dão a vida, vivem uma vida íntegra para guardar essa fé. Como nós vemos nesse testemunho, desses mártires, desses santos, que a igreja coloca como exemplo, para mostrar como é rica a nossa fé católica. E eu sempre digo, se os evangélicos e os protestantes, hoje eles têm a Bíblia embaixo dos braços, eles devem a tantos padres, a tantos bispos, que derramaram o seu sangue, para que a Sagrada Escritura chegasse até eles. Que Santo Tatanás interceda por cada um de nós. E eu te convido, meu irmão e minha irmã, a se você deseja, se você deseja fazer um retiro espiritual, meditar esta Palavra de Deus na sua própria casa, eu te convido a me mandar um WhatsApp, que eu te enviarei um retiro, te enviarei por WhatsApp, para que você possa fazer esse retiro na sua própria casa. E mande o WhatsApp no telefone, DDD 11 94 702 7775. DDD 11, telefone 94 702 7775. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão de Nossa Senhora, Rainha da Paz, abençoe-vos o Deus que é Todo-Poderoso, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém. Fica com Deus e tchau, tchau. Amém.